Fala rapaziada, beleza? Estamos começando aqui mais um videozinho pra vocês Agora estou no servidor Potatoes Oficial, sei que vocês gostam né, quando jogam aqui no servidor Porque é de alguns youtubers esse servidor aqui né Ó, já temos uma chamada aqui cara, ó Só preciso de um mecânico urgente, ó Eu estou jogando de mecânico aqui cara Eu fiz ali meu lightlist e falei que eu era mecânico Então, vamos lá atender o rapaz Ah, tem que vir pra cá Nossa, ele está longe hein Cinco quilômetros, cara Vamos lá, temos que ir lá consertar o carro dele Eita, que cara, ele ficou meio louco hein Nem encostei nele O servidorzinho está cheio Eu não sei se está com o lightlist agora Ah, eu acho que é aqui cara, não é longe não Ah, o cara ali, levantando a mão É amigo, acho que esse carro vai ter que guinchar hein É, acho que não dá pra guinchar não, vai ter que ser acertado aqui mesmo O que aconteceu aí cidadão, esse carro seu Ah, um acidente aqui na preferência, o cara chegou no pau fudido e bateu no... Aí é difícil hein velho Repreensão no poste ali Pessoal, eu vou comentar aqui ó Vê que eu vou te levar ali no mecânico né É cara, então você me levou lá, viu? Tá vendo como é que é bom cara? Agora eu estou aqui consertando o seu carro Eu estou aqui consertando o seu vidro aqui primeiro Porque eu vi que tem uma trincada ali cara Aí, acho que agora está de boa né Tá perfeito aí Tá ruim ainda? Dá uma olhada aí Pra mim ainda está bom aqui Tá ruim? Ih rapaz, trancou o carro hein Vou tentar dar uma recuperada aqui de novo Calma aí Vou tentar quebrar a parte de trás aqui Deixa eu entrar pelo vidro velho, porque tá foda hein Ó, tem alguém batendo no meu carro aí Ih tá, pra mim está tudo normal já velho O carrinho está inteiro aqui Deixa eu ver se consigo abrir Ih, tá trancado o seu carro aí mano Porra, deixa eu ver se eu consigo guinchar ele cara Mas acho que não dá não Desconectar também é boa Não tá funcionando não Está tudo quebrado Na frente e tudo Ixi mano, acho que não encaixa não isso aqui velho Acho que tem que virar seu carro pra frente Deixa eu ver Tá pegando fogo bicho Ih rapaz, vai explodir Sai daí mano Vai explodir, vai explodir Sai daí, sai daí Sai daí, vai explodir velho Porra, o carro vai explodir velho Vou tentar acertar, calma aí Vai velho Eu sou um mecânico bom cara, sou bom, sou bom, não vai queimar não Vai queimar não Vai explodir não, conserta aí Ih rapaz Aí Fogo parou É, mas o carro Esse aqui tá trancado velho Ah, parou, parou Parou, parou de pegar fogo Tenta arrumar ali na frente Então cara, eu queria tirar ele daqui velho Pra tentar pegar ele Mas acho que não dá pra guinchar esse carro Parece que tá saindo mais fumaça do carro Ó, tem outro cara me chamando Mas eu vou tentar resolver esse aqui Ó, tá vendo aí Hum, que se eu encostar nesse carro ele quebra todo velho Vou tentar empurrar ele pro lado aí Sai, não, 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 não vai velho Acho que já era meu carro Vou ligar lá na concessionária Dá caro não É mano Até que Eu vou chamar um amigo meu Uber Um cara com guincho melhor Pra pegar esse carro seu Pra levar lá velho Entra no carro aí Vou te levar pra garagem mais perto Aí você pega outro carro Tá bom, tá bom Você pode marcar aí pra mim A garagem perto Mas eu acho que quando o carro quebra assim Você não pode sair dentro do carro não Se não Se não Na hora do conserto ali Naquela hora da solda Eu pego e soldo a porta Aí você não consegue mais abrir Se quiser beber uma coca-cola aí Eu tenho Não bebi ainda não Será que aqui tem uma garagem? Aqui tem né Aí tem que tirar seu carro do lado de fora Se me deixar aqui Eu acho que eu resolvo com o cara do Como é que é a parada? Se me deixar aqui Eu acho que eu consigo resolver Ah pode ir então Tá aberto Valeu então Valeu aí amor É, tá indo velho Tentei ajudar o cara lá Mas só que Na hora que eu fui acertar o carro dele Eu meio que chumbei a porta Então não abriu mais Mas aí Eu tinha o que fazer Eu sou um precipiante Acabei de fazer o estudo Mas é isso aí Vida que segue Vamos tentar achar outro Nós temos uma missão pra fazer Pra reparar na antena Só que é longe pra caramba Vamos lá Não tem nada pra fazer Vamos indo pra lá Qualquer coisa Se aparecer uma Um volto Tá 5 km aqui Lá pra cima Saindo da cidade Vou dar um cortezinho aqui Se der qualquer coisa Eu volto Estamos passando aqui Perto da favela A favela gigante aqui Eu já mostrei essa favela Na série que eu fiz Se vocês quiserem ver Pra qualquer coisa Eu faço outro vídeo Mostrando ela Mas eu acho que não atualizou não É a mesma Tem uma outra favela Aqui perto também Ali na esquerda Mas aquelas ali Também eu vou mostrar depois A gente tá A 3 km do lado local Daqui a pouco eu volto Aí porra Chegamos aqui Nessas antenas Parece que tem 3 antenas ali Que tá danificada Então a gente vai ter Então a gente vai ter que dar uma Mexida aqui Os caras tão ali olhando Deve ter alguma coisa ali em cima Que não tá muito certo Vamos chegar pros caras aqui E aí Beleza pessoal Acabei de chegar aqui Não precisa ir embora não Eu vou Vou consertar Dá uma olhada aí No meu carro Eita porra Aí aqui já é um lugar Pra consertar Ah deve ser só um Motor aqui Que deve tá Um pouco falhando Aí tem que dar uma consertada Pra ele voltar Já tô quase terminando Aqui Aí pronto Esse aqui já tá consertado Ah O próximo O próximo Não sai onde que tá Não está aqui Já tem que descer Ó O próximo tá mais ali na frente Pula aí Vai dar pessoal Valeu aí Pode parar de fumar E vamos trabalhar aí Fila da planha Eu ia xingar aqui Mas esqueci que tem muita gente Menor de idade agora Assistindo Chegamos aqui Aqui parece que não tem ninguém Né Mas vamos lá em cima O problema tá lá em cima Provavelmente é outro motor Se a antena aqui Fica ligada 24 horas Então fica forçando Muito o motor Então a gente tem que dar Manutenção aqui Não Parece que é mais um Problema no degrau Aqui Deve ter quebrado Aqui dá uma Aí Só o da mig Só o da mig Isso aqui Pronto Agora vamos só terminar Tem mais um lugarzinho Ali pra Terminar Dar uma chumbada E fazendo esse empreguinho A gente vai ganhar 500 pontos Tá Aí tem mais um aqui Agora Vamos subir Ah o sol Tá queimando Nossa senhora Aí Vai Você vai falar pra mim Que acabou Os meus kits Né Ah tá Nossa senhora Vê quantos kits tem aqui ainda Kit de repar Tem 4 Tá bom Aí Ganhei 500 contas Aí sim Conseguimos reparar Três coisinhas aqui Vamos ver se ele vai dar mais Algum emprego Pra mim aqui agora Porque agora Ninguém tá batendo carro Então Essas missão Vai salvar nós Pra arrumar um dinheiro Mas esse guincho aqui Tem que dar uma manutenção Nele Tem que guinchar os carros Ou eu não tô sabendo Deixa eu dar uma olhada aqui Nas opções Ah Guardar Guardar Já tem missão aqui de novo É Vou fazer isso aqui logo É mais três lugares Pra consertar O pessoal gostou do serviço Chamou nós de novo Vamos ali em cima Fazer mais uma solda Estou reparando Que tá dando Menos lag O servidor Aqui é um servidor Tá mais fluido Que o servidor Não tá travando tanto Depois vou testar de novo Naquele outro servidor Que eu tô jogando também Pra ver se Parou com isso Ah Também eu quebrei o nariz Quebrei os dentes Também eu quebrei o nariz Quebrei os dentes Vambora aqui É Tem que consertar essa antena aqui de cima Tá ficando noite Então vamos terminar logo de consertar isso aqui Porque de noite fica Um pouco mais difícil E eu cobro mais Tá ligado Que aí pode estragar Já tem que fazer tudo de novo É Tá mais ou menos Mais um pouquinho aqui Pá Acho que agora ficou bom Ficou bom Podemos ir pro outro local Agora Agora Nós temos que voltar Se não me engano Um pouquinho mais Será que morre pro lado dessa altura? Não Aí Acho que agora A gente vai ter que voltar Ah É Tem que voltar E consertar a última antena E aí Acaba o nosso expediente Por hoje A gente já tá com mil reais Na mão ali Acho que a gente também ganha Quando a gente repara Não é só quando termina A missão Não Vamos subir Ah Esses deram a dica De cortar o cabelo Mudar o cabelo Mudar algumas coisinhas Eu tô pensando Tipo Eu tô intercalando Em servidores Eu acho que nesse servidor aqui Eu vou mudar um pouquinho A aparência O que vocês acham Deixa aí embaixo Nos comentários Mudar Cabelo Mudar Não a cor Vou só mudar o cabelo Mudar um pouco A cor da blusa Essas coisas E aqui Mais uma última saldinha A gente ganha nossos Quinhentão Aí pronto Quinhentão Então O vídeo de hoje Vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado E mostrar pra vocês Como é que é O trampo de mecânico Eu botei lá no waitlist Que eu ia ser mecânico Eu não sei se eu posso Escolher outra profissão Aqui durante o jogo Depois eu vou dar uma perguntada Lá no discord deles Então é isso Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei Valeu E falou E falou